Eita que o comparativo de câmera hoje é grande, hein? Tenho três celulares aqui pra mostrar pra vocês. Tô falando do Galaxy M22, Redmi 10C e o Galaxy A22. E aí, qual dos três modelos será que se sai melhor? O Samsung ou o Xiaomi? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá. É legal de falar antes de começar aqui o comparativo que todos os vídeos, todas as imagens que eu irei trazer aqui é baseado somente na minha opinião. Foram tirados tudo no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma posição, na mesma altura, para realmente ficar um comparativo o mais equilibrado possível. Mas o que é legal de se dizer também, que aqui o Redmi 10C é um pouco mais limitado comparado ao Galaxy M22 e o Galaxy A22. Porque no Samsung nós temos quatro lentes de câmeras na parte traseira, enquanto aqui no Redmi 10C nós temos apenas duas. Sendo que acaba sendo uma só, na verdade, né? Porque nós só conseguimos tirar foto com uma delas, que é a câmera principal de 50 megapixels, e utilizamos a outra lente de câmera, que é para tirar foto no modo desfoque. Tudo explicado? Bora então para o vídeo. Começando aí pela câmera traseira principal de dia nos celulares. Você está conseguindo ver aí a imagem, que na minha opinião as imagens estão bem diferentes uma da outra, e o Galaxy A22, na minha opinião, está se saindo melhor que os outros. O Redmi 10C, ele traz uma imagem interessante, só que muito escura. Perceba que eu estou realmente bem escuro, mas eu gostei bastante do fundo. Ele ficou bem mais equilibrado comparado aos outros dois modelos, que ficou uma imagem um tanto estourada com relação ao céu e um ambiente atrás de mim. Só que no equilíbrio de cores, o Redmi 10, embora traz uma cor mais quente, na minha opinião está se saindo melhor que os outros dois modelos. No modo desfoque, a minha opinião se mantém. Perceba que o Galaxy M22 tem muita cor azul presente na imagem, até mesmo em mim, eu vejo um azulado no meu rosto, enquanto o Galaxy A22 traz uma cor um pouco mais quente também, como eu já mencionei na foto anterior. E o Redmi 10C, ele está ali tentando trazer uma imagem também equilibrada, mas nos três, o Galaxy A22 está realmente se saindo melhor. Mas é interessante falar realmente do desfoque em si, né? Os três estão tendo um bom trabalho de desfoque, só que na minha opinião, o Galaxy M22 trouxe uma intensidade maior comparado aos outros dois modelos. E uma coisa que vai ficar também maior é a minha felicidade depois de saber que você se inscreveu no canal e deixou o sininho já ativado para não perder nenhum novo conteúdo, vai. Me deixa aí feliz então e se inscreve no canal, curta esse vídeo, participa para eu ver realmente que você está gostando até aqui para eu ficar motivado a trazer sempre um conteúdo de qualidade para ajudar você a fazer uma compra inteligente e tirar as suas dúvidas também. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Vamos ver como é que fica a qualidade de imagem na câmera frontal. Então você está vendo uma imagem e é muito semelhante ao Galaxy A22 e M22. Ela é muito parecida às imagens, só que o Galaxy A22, na minha opinião, traz uma imagem com uma coloração mais escura, né? O preto é mais intenso comparado ao Galaxy A22. E o Redmi 10C, entre os três, é que traz o céu mais estourado. Realmente o fundo está bem estourado do céu, enquanto no Galaxy A22 e M22 está um pouco mais equilibrado. Na minha opinião, eu diria que o Galaxy A22 e M22, eles seriam os vencedores, mas como tem que realmente escolher um só, eu achei a imagem do Galaxy A22 até a melhor aqui dos três. Realmente, ele está se saindo melhor. Já o modo desfoque, é interessante dizer que ambos os aparelhos, eles trazem o mesmo erro no meu cabelo. Perceba que na parte superior do meu cabelo, o desfoque está pegando não acima do meu cabelo, mas sim uma parte do meu cabelo também ali, né? Só que a qualidade de imagem, eu me mantenho falando que o Galaxy A22 está trazendo uma imagem melhor, porém, o Galaxy A22 também faz um bom trabalho. E o Redmi 10C, embora seja o mais inferior, ele também não está fazendo um trabalho ruim. Agora, vamos ver as câmeras traseiras à noite. Na minha opinião, aqui o Galaxy A22 está trazendo a imagem mais equilibrada entre os três modelos. O Redmi 10C é a pior imagem, eu estou realmente muito pálido, sem contar também que tem pouco detalhe. O Galaxy A22 está ali no meio entre os dois modelos, só que o Galaxy A22 realmente trouxe um equilíbrio bem legal da imagem, comparado aos outros dois modelos. Já a imagem com o flash, nós temos aí uma diferença entre elas, né? Ainda me mantenho com o Galaxy A22 se saindo melhor. O Galaxy A22 trouxe muito branco, parece que tentou trazer muito brilho realmente para a imagem, o flash, e ficou fora da naturalidade. E o Redmi 10C traz muito amarelo à imagem, não trazendo uma proporção e equilíbrio de cores interessantes. Então, o Galaxy A22 se saiu na frente nessa imagem aqui também. Já com o modo noturno ativado entre os três modelos, para ser sincero, não gostei muito das imagens que ele trouxe, mas o Galaxy A22 e o M22 está muito parecido mesmo, e o Redmi 10C não está muito diferente dessa imagem comparado aos outros dois modelos. Estão muito semelhantes, porém, se for para ter um vencedor, eu diria que o Galaxy A22 também se saiu melhor nessa imagem. Agora, vamos ver as selfies à noite, e aí está aparecendo a imagem para você, e o Galaxy A22, para mim, também está trazendo a melhor qualidade de imagem entre os três modelos. Ele está trazendo um equilíbrio melhor, mesmo estando à noite, comparado até o Galaxy M22, que, embora está trazendo maior brilho, perceba que o ambiente ao redor de mim está realmente com um brilho bem forçado, enquanto o Redmi 10C é o que traz a cor mais amarelada, mas fora do equilíbrio de contraste também, de naturalidade entre os três modelos. Agora, vamos ver os vídeos, né? Qual dos três realmente vai se sair melhor? Porque tirar foto é uma coisa, gravar é outra. Vamos ver se a minha opinião muda entre os três modelos. Começando agora no ambiente de dia, a gente consegue ter uma noção do vídeo, mas, na minha opinião aqui, já mudou um pouquinho, hein? Porque o melhor entre os três é o M22, na minha opinião. A cor do A22, ela acaba sendo um pouco mais quente e do Redmi 10C, um pouco mais fria, sendo que o M22 está ali mais equilibrado, né? Entre os três modelos. Só que é legal de se dizer que o A22 e o M22, eles têm estabilização de vídeo. Então, você acaba vendo um vídeo mais suave comparado ao Redmi 10C, que não tem esta estabilização. Já à noite, com a câmera principal, eu mantenho a minha opinião, o Galaxy M22 já está se saindo melhor, mas o A22 até acaba sendo bem parecido com o M22, enquanto o Redmi 10C é o que traz o vídeo mais amarelado entre os três. Agora vamos ver a câmera de selfie, como é que fica no ambiente de dia, mas agora eu vou fazer diferente. Vou deixar o vídeo rolando, para você não somente ver a qualidade de imagem do vídeo, mas também a qualidade do microfone presente aqui nos modelos. Já vamos agora aqui com os três celulares na câmera frontal, onde nós temos o Galaxy A22 bem aqui, Galaxy M22 e Redmi 10C. Agora você consegue ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem em vídeo, lembrando que é possível gravar aqui em até Full HD a 30 fps nos três modelos. Então, você consegue também agora ter uma noção como é que fica a qualidade do microfone, de áudio, com todo o barulho externo, o que você está achando? Qual dos três está se saindo melhor? Não vou dar a minha opinião, vou deixar você mesmo decidir qual dos três nesse vídeo ficou melhor. Agora vamos ver à noite como é que fica a qualidade de selfie nos aparelhos. Eu imagino que as nossas opiniões vão se alinharem, porque fica bem nítido, né? Que o Redmi 10C é o que traz o vídeo mais borrado, com menor qualidade. O A22 e o M22, eles fazem vídeo muito parecido, só que o M22, se for para ter um vencedor, na minha opinião, se saiu melhor. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aí para mim, o que você achou? O que você acha desses três aparelhos? Qual deles realmente trouxe a imagem que mais te agradou? Deixa nos comentários para mim, eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.